Agora é que é... Normalmente este tipo de guitarras tem pick-ups ativos, este tem pick-ups passivos e de resto é a construção normal de uma guitarra, temos um volume geral, um tono geral, o seletor de pick-ups em que este seleciona o pick-up da ponte, da brides, neste caso, na posição de cima seleciona o neck, o do braço e no meio mistura os dois, cada um com as suas características. Acima de tudo, acho que é uma guitarra interessante por ter os pick-ups passivos, normalmente os pick-ups ativos têm mais output, mas também têm um timbre muito característico e às vezes os passivos podem resultar melhor em certas situações. Isto é uma guitarra que normalmente é usada para sonoridades mais pesadas, para isso também ter uma boa destrução e um bom noise gate para cortar os ruídos. Vou tocar um bocadinho e depois vou mostrar outras balanças que a guitarra pode ter para além daquilo que é esperado dela. Pronto, isto é o que normalmente é esperado em uma guitarra de 7 cordas. O que é que é uma guitarra de 7 cordas? É uma guitarra de 6 cordas, mas acresce uma 7ª corda mais grave, neste caso, seguindo a lógica da afinação em quartas ou em quintas, depende como é que percebemos a afinação da guitarra, se é da 1ª para a última corda ou da última para a 1ª, é então uma corda C por norma. Podemos ainda, uma das alterações muito comuns, é um drop A, ou seja, baixar a corda C para lá. E ainda fica ainda mais grave. Pronto, isto normalmente é o que é possível e o que é esperado desta guitarra, não é? Que é tocar coisas pesadas, mas também podemos interpretá-la de outra maneira, não é? Vou voltar à final. Na verdade, agora vou pôr em som limpo para explicar uma coisa. Pronto, nós podemos muito bem evitar a 7ª corda e fazer disto uma guitarra absolutamente normal, podemos ter os padrões normais. Os acordos, o Ré, o, sei lá, Dó, Sol, o que for preciso, temos que ter cuidado para evitar, então, a 7ª corda. Pode ser usada perfeitamente para qualquer tipo de som. E ainda podemos pensar na guitarra de outra forma, que é usar, não da 1ª à 6ª, mas sim da 7ª à 2ª. Só que aí temos que compensar a afinação da guitarra. Basicamente, a corda que é a corda Sol, portanto, esta corda. Se baixarmos para Fá subsunido. Agora podemos usar os padrões dos acordes, não é? Só que é evitar a 1ª corda. Vamos ver, fica bastante quentinho. Só que a questão é, aqueles padrões, como nós os conhecemos, os nomes que nós damos, por exemplo, isto normalmente é conhecido como um Mi maior, não é? Temos que pensar que será sempre uma 5ª abaixo do que está a acontecer, porque estamos a tocar uma 5ª abaixo. Ou seja, isto, neste caso, é um Si, não é? Isto será um Ré. Não vou ver a ideia. Isto será um Sol. Ah, grame, desculpa. Não vou ver a ideia. 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 Pronto. Acho que é um bocadinho tudo o que esta guitarra pode fazer. Aliás, também só toquei a harmonia. Na verdade, ela pode perfeitamente servir para tocar melodia. Vou também exemplificar, vou voltar a pôr de instrução. E afinar normalmente outra vez. Estão a ouvir a diferença que faz ter o Noise Suppressor ou não? Estão a ouvir este ruído? Ligando o Noise Suppressor? Resolve logo. Ou seja, também serve perfeitamente para solar. É uma guitarra bastante versátil e, acima de tudo, bastante em conta. Fica bastante... é bastante acessível esta guitarra. Principalmente para quem esteja a pensar em iniciar-se no mundo destas 7 cordas. Aconselho vivamente a darem uma boa vista de olhos e a passar na Workshop Music, a loja ou o quiosco, para experimentar. E o mais certo é elevar ainda com vocês. Muito obrigado por estarem a assistir. Eu sou Augusto Corrente. Estou na Workshop Music, o quiosco neste caso. Um abraço e boa semana.